Fala galera, estamos aqui para fazer o primeiro Verdun Visita Vou visitar um grande amigo meu, Romulo Barral Várias vezes campeão mundial, campeão de grappling Conheço ele há muitos anos Eu conheço o Romulo Barral acho que faz uns 24 anos por aí Mas muito tempo mesmo E agora aqui nos Estados Unidos a gente se encontrou de novo E treino com ele já há um tempo já também E realmente o Romulo Barral é diferenciado Então decidi fazer esse primeiro Verdun Visita com ele Que realmente ele tem uma história muito bonita Vai contar um pouquinho para nós, para a gente Como ele chegou nos Estados Unidos, por que ele veio Como é que ele se adaptou no começo Falar um pouquinho das academias Falar da carreira dele e da vida dele Eu acho que vai ser bem legal Estamos aqui na Saga Chegando na academia dele É um pouquinho longe, 1h20 da minha casa Mas eu acredito que vai ser bem legal E vai valer a pena Fiquem atentos no Verdun Visita Acabou de chegar, eu vou pegar a caneleira e dar uma canelada no Romulo Mas ele não gosta, então não vai ter joelhada na cabeça dele Não vai rolar, então deixa o joelho também Entendeu? Deixa a joelheira, deixa tudo Pegar só a luva Também não vai rolar Que não gosta, não adianta Vamos lá, é só Jiu Jitsu e Grappling Entendeu? Então não vai rolar Então eu vou deixar tudo aqui Pegar só a bermudinha Entendeu? E já era Vamos lá Faz tempo que eu não chego aqui Faz bastante tempo que eu não visito Tô meio umas unhas aqui Nunca mais voltei Nunca mais voltei Ele vai até falar Tu quer ver? Eu conheço ele Vamos lá Vamos lá Verdun não para Verdun não para Verdun não para Esse aqui é o Marvin Meu filho Fala papai Dá bom dia pro papai Vovô 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 Rolei 500 Já começou o rola já Ah oi Chegou atrasado Quem é que tá atrasado? Você aí ó Dez horas e começa o rola Tá aquecido aqui então Já tá nas minhas costas aqui já E aí Falou que não entrei nada Ele tá machucado Ele não consegue É o mais forte que ele E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Jake Shield foi um lutão impressionante. Como é que tu se sentiu naquela luta aí dos nossos? Ah, eu tava sentindo bem, né? A preparação foi feita. Gosto de preparar bem pra me lutar, entendeu? Gosto de estar sempre bem preparado, né? Não gosto de ir lutar sem treinar. Eu senti bem pra caramba. E chegou lá, não me senti perigo nenhum na luta, entendeu? Senti que ele ficou mesmo defendendo ali. Eu acho que quando ele sentiu a pressão ali, ele decidiu ficar mais na defesa do que tentar ganhar a luta, entendeu? Então, mas foi bem legal, entendeu? Um cara que tem muito nome, um cara que já ganhou de vários caras duros aí no Jiu-Jitsu. Até mesmo no MMA, né? Um dos melhores aí na categoria dele. Foi bem legal fazer uma luta assim, diferente. Que legal, que legal. Realmente o Romulo, eu conheço o Romulo há muitos anos, né? E o Romulo, eu nunca vi tu entrar numa luta que nem eu, por exemplo. Eu entro, às vezes, eu entro muito bem, às vezes, eu entro mais ou menos. Tu mantém o treinamento. Agora mesmo a gente estava treinando. Eu estava vendo ali que tu até me levou, Verdun. Eu não vou poder treinar porque eu estou machucado o joelho, estou machucado o cotovelo, não sei o que. Está tudo machucado, mas está sempre treinando. Então, realmente, essa constância, eu vejo muito tu e o Cobrinha. Eu vejo vocês assim, né? Essa constância, né? Batendo, batendo sempre na dedicação e sempre ajudando os outros. Ali o Victor ajudando o Marvin, agora ele também ajudando. E como é que é esse teu dia a dia, assim? É o que tu gosta de fazer realmente mesmo? Vim na aula, realmente, de repente, tu nem, por exemplo, nem tem luta, mas tu está ali treinando, né? É, eu acho que eu sou o único cara que nunca faltou um treino aqui na academia de competição. Sim. Entendeu? Se eu estou aqui, se eu não estou viajando, obviamente, eu nunca faltei um treino. Mesmo sem estar competindo ativamente, entendeu? Eu gosto de sempre estar aqui porque eu acho que a melhor liderança é com exemplo, né? Sim. Você falar com a pessoa... Conquistar. É, você conquistar a pessoa ali, mostrar o caminho. Com exemplo, né? Eu acho que se você falar com um aluno, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você mesmo não faz, fica muito difícil da pessoa acreditar, entendeu? Então, eu tento o máximo, né? Mesmo não sendo tão novo quanto a maioria dos atletas, eu tento o máximo ali estar sempre dedicado, estar sempre no shape para estar mantendo o meu treino, para estar liderando como exemplo, entendeu? E a garotada vim atrás, entendeu? Eu acho que isso aí é um dos principais objetivos, assim, de eu ter conseguido fazer tanto cara duro, em tão pouco tempo, entendeu? Eu consegui fazer campeões mundiais na faixa preta, campeões de ADCC absoluto, enfim. Mostrando eles mesmos com exemplo de dedicação, entendeu? Não falando o que eles têm que fazer. Por isso que eu gosto de estar sempre treinado, sempre na ponta dos cascos, entendeu? Vou tentar fazer isso aí o máximo possível. Que irado, que irado. E como é, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos lá, como é, por que tu começou o Jiu-Jitsu? Como é que foi, de repente, o começo, assim, como é que a primeira vez tu viu, o que é, dá uma resumida, né? Ah, eu sempre fui muito competitivo, entendeu? Com tudo que eu fazia e uma coisa que eu tinha diferente, assim, eu estava sempre querendo melhorar comigo mesmo, entendeu? É, então, eu gostava de lutar, obviamente, né? Eu era imperativo quando eu era mais novo, então... É, era, era imperativo. Eu acho que conforme o tempo vai passando, o cara vai ficando mais, né? Mais ainda, você também é, né? Então, eu estava fazendo tudo, né? Eu fazia Karate, fazia Taekwondo, capoeira, nadava, jogava bola... Mas quantos anos, quantos anos? Ah, bem novo isso aí mesmo, entendeu? Eu peguei faixa preta mirim de Taekwondo com 12 anos, entendeu? E na minha academia tinha Jiu-Jitsu, mas eu nunca tinha gostado tanto de Jiu-Jitsu, né? O meu mestre de Taekwondo, que é o João Andrade, ele é também mestre de Jiu-Jitsu. Uma coisa que eu gostava no Jiu-Jitsu que tinha na aula era o atemi. Sim. Que era ali de calça só, taparia com Jiu-Jitsu, entendeu? Sim, sim, sim. Aquilo ali me interessava. Aí um certo dia um amigo meu me falou que eu tinha que treinar Jiu-Jitsu, aprender pra mim que eu tinha que lutar vale tudo. Eu falei, vale tudo? O que é vale tudo? Pegou uma fita de um escassete, me mostrou, eu falei, eu quero lutar isso aí. Eu quero... É o vale tudo, né? É o vale tudo. É o MMA. É o MMA, era vale tudo. Eu quero lutar isso aí, eu gostava, né? De brigar, eu gostava muito. Aí, falou, ele falou comigo, você for lutar isso aí, você tem que saber Jiu-Jitsu. Aí quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, mas só que mudei pra Belo Horizonte, já tinha uma fila na minha frente ali pra lutar no começo ali, no começo dos anos 2000, não era tão fácil lutar MMA, igual hoje em dia, se lutar MMA tem show toda hora. E eu comecei a ficar bom de Jiu-Jitsu e todo mundo falou comigo, meu irmão, você vai ficar, você vai ser campeão mundial na faixa preta, continua e... Ficou preta com quantos anos? Peguei a preta com 22 anos. Mas tu lembra o ano que era, o ano? Foi em 2005. 2005. Aí, peguei a faixa preta, entendeu? Acabei de pegar meu quarto grau agora. E, meu irmão, aí minha vida foi tomando um rumo diferente, entendeu? Eu queria lutar MMA, mas aí machuquei o meu ombro, aí fiquei muito tempo sem conseguir dar soco, sem conseguir dar double leg, mas comecei a ganhar muitos campeonatos de Jiu-Jitsu, entendeu? Aí comecei a dar seminário, já ia, já abri a academia, aí já fui começando a ver uma outra luz, um outro caminho a ser seguido, entendeu? Comecei a não gostar muito do... Mas teve empolgação no começo da MMA, vamos fazer o... Lutei, lutei. Lutei, lutei. Lutei, 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 mas só que chegou um momento que lutei a última, tomei um soco no olho e achei que o cara tá com uma pedra na mão. Quase que eu falei, juiz, peraí, o cara tá com uma pedra na mão. É que nem treinar com o mandalinha, tu falou o negócio de pedra na mão, treinar com o mandalinha pra te ver, o que? É, sabe? Pode ser a luva de boxe desse tamanho, é um soco do mandalinha, é uma pedrada. É uma pedrada. É realmente... Eu quase que eu falei com o juiz, peraí, quase que eu falei, dá um tempo aqui, o cara tá com uma pedra na mão. Depois daquela ali, eu falei, não, isso não é pra mim, não. Sem pedrada, sem pedrada. Sem pedrada, nem me viu. Entra, nossa, e essa coisa também, a decisão de vir morar nos Estados Unidos, decisões, quando é que foi o momento assim, ó, vou morar nos Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, na verdade, eu fui primeiro pra Inglaterra, né? Mas quando eu vim nos Estados Unidos a primeira vez, no começo dos anos 2000, eu vi tudo certinho, tudo acontecendo, porque eu sou muito sistemático com tudo, entendeu? Tudo que eu vou fazer, eu crio um sistema. Por exemplo, teu guarda-roupa é certinho. Tu que arruma? É, tudo certo. Mala, não, não, mulher não. Eu não gosto nem de pedir minha mulher pra fazer um ovo pra mim. Tem que ser do meu jeito, entendeu? Sério, eu sou... É até chato, entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser do jeito que eu gosto, entendeu? E quando alguém vai fazer alguma coisa que eu faço todo dia, se minha mulher vai levar minhas filhas pra escola e ela faz de um jeito diferente, eu fico com raiva dela. Não tem que ser assim, ó, é assim que faz. Eu tenho essa mania, sabe o quê? Do negócio do garfo, quando eu vou comer alguma coisa, se não for o garfo que eu quero a colher pra mexer o café, pô, eu fico louco. É, eu também. Tem umas coisinhas assim, umas besteirinhas, mas não adianta, né? Não adianta. Mas aí eu gostei muito do sistema nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país com um sistema muito forte. Morou quanto tempo na Inglaterra? Eu morei, eu fui pra Inglaterra, na verdade, eu tava no Brasil, tava com o homem machucado, tava na pior lá. E o brother falou comigo, meu irmão, vem pra cá, faz um tratamento aqui, começa a trabalhar aqui, talvez abriu uma academia. E eu fui, mas não tava gostando, entendeu? Não era o que tu queria. Não era o que eu queria. Eu sabia que eu ia morar nos Estados Unidos, já, pra te falar a verdade. Foi aí que surgiu a oportunidade de vir pra cá. Acho que foi em 2008, né? Não, foi em 2008. E, meu irmão, eu vim já mesmo, já decidido, entendeu? Na verdade, 2005, eu comecei a vir pra cá. Ficava seis meses aqui. Seis meses no Brasil, 2006... Califórnia. É, Califórnia. Não, primeiro eu fui em Novo México. Fiquei seis meses lá, 2005, 2006. Mas também não era o lugar que eu queria ficar. Tive a oportunidade de ter uma academia lá, entendeu? Do cara que era dono, me dar 50% e virar um sócio dele e tomar conta das academias. Não quis. Tanto que até o Tulsa foi pra lá. O Tulsa tá até lá, que foi no meu lugar. E depois surgiu a oportunidade de vir pra cá. Em 2007 eu vim pra cá, fiquei seis meses aqui. Tava ainda treinando MMA, entendeu? Treinava com o Babalu, treinava com o pessoal todo aí, na academia dele até. Ainda tava com a ideia de lutar MMA. Em 2008, mudei de vez. Aí, em 2008, já foi a decisão. A Janaína veio. Você tava com a Janaína há quanto tempo com ela, com a tua esposa? 20 anos. 20 anos. E as gurias duas nasceram aqui? As duas nasceram aqui, eu tive as filhas aqui. A Janaína já, quando eu mudei, já sabia que ia mudar. Só tive uma namorada. É verdade, a Janaína. Só ela. Eu não acredito. Eu tava falando com ela ontem. Que legal, você ouviu? Isso aí é exclusivo, exclusivo. Bota a vinheta da exclusiva, né? É verdade mesmo? É verdade? Uma namorada dos outros. Uma namorada que meus pais conheceram, fui lá em casa, pum, só ela. Apresentou tudo aqui. Eu tive a gente, ninguém sabe isso aí. Foi lá e, pum, foi aí. Até o fim, vai, não tem jeito. Exclusivo, exclusivo. Só foi essa aí que já ganhou a oportunidade de visita. E vamos falar um pouco da academia, do representar a academia a Grace Barra há muitos anos, né? Desde que começou e... Desde que eu comecei, entendeu? Fiel, fiel, né? Fiel. É uma... Muita gente ainda questiona isso, né? Mas por que o Romulo é a Grace Barra, entendeu? Pode fazer a filial dele, pode fazer aquilo, entendeu? Eu não acredito muito nisso, entendeu? Eu acredito que, tipo assim, hoje a Grace Barra é... Não tem como, né? É a maior academia há anos à luz de todas as academias, porque eles fizeram um trabalho de business muito antes que todo mundo. Hoje em dia, todo mundo está seguindo o caminho da Grace Barra, né? A Grace Barra são mais de mil escolas. A gente está falando de 100 mil alunos no mundo inteiro. É impressionante mesmo. Onde tu vai, tem a Grace Barra. Onde tu vai, tem a Grace Barra. Então, a conexão que eu tenho por representar a Grace Barra por tantos anos é impressionante, né? Se eu faço um DVD, quantas pessoas que vão comprar? Se eu faço um website, quantas pessoas que tem? Se eu vou viajar para qualquer lugar do mundo, tem a Grace Barra para me treinar? O suporte que eles te dão é impressionante, né? É impressionante, entendeu? Então, sou muito feliz de representar a Grace Barra da faixa branca à faixa preta, mais de 20 anos, entendeu? E acredito que vai ser até o final também, entendeu? Uma coisa que... Uma decisão tomada, entendeu? Eu acho que toda família tem problema, tem solução, entendeu? Mas é... Como tudo, né? Não é só no jiu-jitsu, mas tem um problema, tem a... Né, fica na dúvida, não sei o que, mas tu nunca ficou na dúvida, sempre manteve ali a academia. A gente está sempre conversando para tentar melhorar a relação, como se fosse um casamento, né? Sim, sim. Mas eu estou bem feliz com a Grace Barra e tem um suporte muito grande deles e... Essa academia, por exemplo, aqui, há quanto tempo é essa aqui já? Essa academia aqui... Na verdade, eu abri essa academia em quase 10 anos, 9 anos. Sim. Em 2009. Tem essa e mais outras, né? É, tem essa aqui e tem a Grace Barra Tarzana, né? Que é novinha, tem 6 meses. E... Então, são essas duas. Essa academia aqui já é uma academia que já está conceituada aqui no Vale, aqui em Northridge, né? Acho, provavelmente, uma das maiores... É uma das maiores academias Grace Barra do mundo, né? Hoje da manhã, agora, por exemplo, uma aula normal, um 5 em que o mundo, a gente chama 40, 50 pessoas, é impressionante, né? É uma faixa dessa faixa que tem de alunos, entendeu? Eu não sei, assim, na verdade, quantos alunos que tem academia, entendeu? Porque eu não trato mais com business, é a Janaína que toma conta, entendeu? Mas eu acredito que a gente tem cerca de quase 800 alunos aqui nessa academia. Muita criança, muita criança. É muita gente, muita gente. Criança, acho que tem 6 anos. É o negócio que tu falou no começo, né? Que tu não é aquele cara que abriu academia, deixou ali, faz aí... Não, não, tu tá aqui todos os dias. Tem, tem, tem. Eu tô disposto trabalhando junto, não. É, eu trabalho, daqui a pouco chega e fica até 7 horas. É mesmo? E fica... E lá de casa deve estar trabalhando da academia no computador lá. Então a gente é só o king aqui no totame, mas ali atrás... É que manda lá é nada, de que jeito, né? A gente só obedece, né? Só dá aquela... E como é que é em casa, assim, em casa ali com as gurias, tu gosta de ficar com as gurias? Tem um tempo ali, o fim de semana, não, esse tempo eu quero ficar com as gurias. Negócio com o celular, por exemplo, que hoje em dia tem muito, né? Que todo mundo... Eu sou, por exemplo, eu vou te perguntar, eu sou... De 1 a 10, eu sou 10 plus, né? Eu sou um pouquinho a mais, entendeu? Qual é que é o teu nível no telefone? Não, se eu não tô em casa, se eu não tô fazendo nada, eu tô no telefone. Em casa eu tento não realmente, quando eu tô em casa... É, isso que eu tô tentando fazer agora. Tentar colocar o celular de lado, entendeu? Tô tentando fazer isso agora também, nossa. Eu fico muito em casa, pra te falar a verdade. Se eu tô aqui, né? Se eu tô aqui em Los Angeles, se eu não tô viajando, eu vou acabar aqui. Agora eu vou dar aula na outra academia ali, meio-dia. Depois eu vou pra casa, eu vou ficar em casa... Hoje é quarto, eu vou ficar em casa até 6 horas com as meninas. E fica as gurias ali em casa. Fica em casa, entendeu? E aí, isso que eu tô tentando fazer é essa coisa, quando chega a Karina do trabalho, né? A Karina chega às 13h30, 4h, ela chega e já, pum, deixa o telefone de lado. Deixa carregando, deixa lá em cima. Deixa lá em cima, é alguma coisa só pra... Porque eu tenho o meu quartinho lá, né? Eu tenho o meu quartinho só. O quartinho do quartinho do... O quartinho do... O quartinho da vaidade. O quartinho da vaidade. Eu tenho que fazer um desse em casa. Eu tenho que fazer, legal. Eu vou mudar, né? Eu vou mudar, eu vou ter um quarto da vaidade. Passa o quartinho que é engraçado. A esposa já quer fazer lá em casa no final. É bom, é bom. Sem dar lá, ver as conquistas. Não, é, tu vê as conquistas, tem o videogame, que eu sou viciado no videogame. Tem aquela coisa, tem o YouTube. Eu tô aqui, ó. Olha pra te ver se eu sou o Verdun não para, não é? É o computador aqui. O computador aqui, comédia, né? Comédia, eu adoro comédia aqui. O telefone carregando aqui do lado, e a televisão ali, e o controle... Do videogame. Do videogame na mão. É impressionante. É tudo... É o Verdun não para, eu tô te falando, ele não tem como. Quando tu tá carregando o videogame, tu tá dando aquele... Pra começar o jogo, eu já tô na comédia. Eu tô na comédia. Aí começou o jogo, eu já puro, daí... Não, é uma viagem, né? Tu sabe o que é. Mas e como é que tu... Daí tu, por exemplo, tu precisa brincar com as gorilhas, tu fica com elas. Só de estar em casa com elas, tu já tá feliz? Só de estar em casa, entendeu? Geralmente tem a babá que tá com elas também, entendeu? A babá tá ali, mas eu gosto que elas fiquem em casa. Entendeu? Eu gosto de estar em casa ali, todo mundo junto. Sim, sim. Não sou de sair, entendeu? Não sou de ir pra restaurante em casa mesmo, entendeu? Eu gosto de comer em casa. E negócio, por exemplo, assim, de assistir um filmezinho, alguma coisa assim ou não? Todo dia. Tu assiste séries, seriezinhas, seriezinhas? Eu sou viciado. Mas não é só luta. Não é só luta. Eu não assisto luta. É, eu também não. Eu gosto de assistir, eu fio meus treinos, né? A maioria dos treinos. Mas tem um momento também, entendeu? Eu vou ali, assisto, dou uma estudada, o que tem que melhorar, entendeu? Faço a edição dos vídeos, coloco no meu website, que é um dos meus trabalhos também. Ah, tem o canalzinho, tem o canalzinho? Tem, né? O site de subscribe, né? Ah, tá, entendi. Vamos barral.com, né? Vamos fazer o programa aí que vai falar de novo. Vamos barral.com. Bota na descrição, porque aqui, entendeu? É tudo descrição, entendeu? Mas aí gosto, né? É um tempo meu, né? Todo mundo foi dormir, gosto de ficar lá embaixo ali. Toda a série, já assisti todas, entendeu? Estou sempre procurando uma nova. Agora estou pick blind, que eu estou assistindo agora. Irada. É boa, é boa. Eu fiquei sabendo que é boa. Eu não tenho esse costume de ver. Mas gosto, eu gosto. Eu não gosto de videogame, entendeu? Eu curto. Gosto mesmo da televisão. Novela, novela, novela? Novela eu não gosto. Puta, a última que eu assisti foi a Caminho das Índias. A Avenida Brasil. A Avenida Brasil. Mas eu acho que eu não peguei mesmo. Não, mas se você pegar ali, é igual a série. Você fica viciado, né? É impressionante, né? Não tem como. Já faz anos que eu não assisto já. Agora o negócio é a fazinha do... Tem as fazinhas, né? Tem a fase do snowboard, tem o paintball, tem o carrinho contra remoto. Que nem criança, né? É uma viagem, né? Aí tem as fazezinhas, né? Tem a tua fazinha, agora qual que é a tua fase? Agora é... Meu irmão, eu sou... Bicho, a única coisa que eu gosto de fazer mesmo é treinar. Pode falar a verdade. Eu não tenho muito hobby, entendeu? Pode falar a verdade, assim. Não tem muita coisa. Os snowboard não gostam? Não gosto de snowboard, não gosto de jogar bola. Nunca fez snowboard. Nunca fiz, mas na verdade... Na verdade, bicho, eu não tenho outra coisa que eu faço. Mas tu não faz snowboard porque tu tem medo ou porque se machucar? Ah, eu tenho até preguiça de pegar o carro e ir pra neve, tira negócio. É preguiça mesmo. Entendeu? Eu gosto de... Eu te convidei pra neve. Você me convidou. Eu gosto de ficar mesmo em casa ali, entendeu? Eu gosto de curtir o momento, tomar um cafezinho. Você gosta de tomar um chimarrão, gosta de tomar um café. Então eu tomo uma cervejinha, fazer um churrasco. Mas tudo em casa. Tudo em casa. Não gosto muito de... Meu irmão, pra me tirar de casa... Bah! Bah! Não tem isso aí, né? Pra me tirar de casa é quase impossível. E, por exemplo, agora mudando de assunto, o negócio das lesões, né? Que não tem como estar junto, né? As lesões e a luta não tem como. Agora mesmo que a gente tá treinando, meu Deus do céu pulado. Olha aí como é que ele já tá. Nossa! Entendeu? O céu pulado aqui é um... 30 segundos de rola. Entendeu? E como é que esse negócio que tu... Foi um cara que sempre teve essa coisa das lesões, né? É, quando você treina muito não tem como, né? Você tá sempre com a lesão e você não dá o tempo da lesão recuperar, né? Hoje em dia eu não recomendo ninguém a fazer isso, entendeu? Eu acredito que se você teve uma lesão tem que parar, tem que recuperar. Cada um faz do seu jeito, entendeu? Mas eu tava sempre treinando machucado, entendeu? Eu acho que isso aí realmente agrava um pouco o seu corpo, entendeu? E você não recupera legal. Talvez pode até atrapalhar a sua performance na luta, na competição. Mas se parar, né? Mas se parar... Eu sentia sempre que se eu parasse... Se escutar um médico 100% ali... Você não faz nada. Você vai ficar em casa dormindo, entendeu? Não dá, não dá. Então eu tô sempre treinando... E é também a desculpa que as pessoas encontram, né, Romulo? Porque tem aquela sabotagem, né? Que o cara... Ah, tô com o dedinho machucado. Aí já não vou treinar pra fazer nada, entendeu? O cara tem a desculpa, tá ali. Verdade. Tá louco pra chegar ali pra não poder entrar mais. Então, mas assim, tive lesões, né? Mas assim, a única lesão séria que eu tive mesmo, assim... Que realmente ficou por muitos anos, foi a lesão no ombro, entendeu? Que eu tive que me adaptar totalmente. Ainda vai que tu não tem ombro, né? Eu até fico com pena. Não tem ombro, coitadinho. Ó o ombro aqui, ó o ombro. Aí eu tive que malhar mesmo, né? Mas assim, tive que me adaptar toda, entendeu? Quando eu tive essa lesão, mas assim, eu tive duas cirurgias só, entendeu? Foi uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no ombro. O joelho, não sinto nada, 100%. O joelho que eu machuquei, de vez em quando, é lógico. Machuca uma coisinha ali. Mas hoje, por exemplo, hoje tu acabou de lutar, o joelho machucado, tu falou, eu não vou treinar, vou poder só fazer alguma coisinha. Cheguei tu já tava treinando. Tava treinando, é porque, pô, eu não consigo. Não dá, não dá. Não consigo. É viciado. É um vício, né? É foda. É até difícil. Eu não consigo, entendeu? Eu cheguei aqui, chegou Vitinho, chegou Marvin, chegou Ben, chegou Servinho. Aí quando eu vi os caras já treinando, meu irmão, eu já senti mal, entendeu? Os caras tão treinando e eu não tô, entendeu? Então, é aquele negócio, é porque eu gosto mesmo, entendeu? É meu hobby, é meu trabalho. O que eu mais gosto é de estar no tatame, entendeu? Aquela resenha, aquela energia boa, entendeu? Aquela zoação, confere, perder um dia, que a gente brinca. Essa competição saudável que a gente teve, né? O cara vai e te pega no dia, porque você não consegue raspar o cara, mas eu te raspo, entendeu? Você ir embora pensando o que você vai fazer, é bom demais isso. Não tem nada melhor, não. Então, valeu. Só queria agradecer. Já o Romulo tá na correria, já tem que, né? É o Verdun não para, mas tem o Romulo não para daí. Já vou tomar um banho e vamos tomar uma aula ali. Aí depois para. Mas só pra acabar que tem o quadro que eu inventei agora. Aí, ele não para. Puxa a vinheta, a vinheta do hashtag cu de cachorro. É o quadro cu de cachorro. Cu de cachorro. Por exemplo, se tu pode ter um cara assim, hashtag cu de cachorro para alguém, ou pode ser para alguém, ou para uma atitude de alguém, ou uma coisa que tu não gosta no mundo, alguma coisa, que daí seria o hashtag cu de cachorro para alguma coisa. Hashtag cu de cachorro para preguiçoso. Não consigo com gente preguiçosa, entendeu? É uma coisa que mais me decepciona, que mais me deixa com raiva. Eu não converso com gente preguiçosa, eu não gosto de estar perto de gente preguiçosa. Hashtag cu de cachorro para preguiçoso. Principalmente para quem escolhe treinar e não treina, seu preguiçoso cu de cachorro. Valeu, dos nossos amigos. Valeu, valeu. Edu não para. Edu não para. Everyday porrada. Everyday porrada. Quarta-feira eu estou voltando aqui. Quem me viu. Agora eu estou chegando aí de novo, entendeu? Valeu, valeu, valeu. Valeu. Obrigado.